Fala galera, beleza? Hoje vou fazer mais um pomodoro aqui, esses são alguns estudos de cor que eu estou fazendo baseado no curso da New Masters da CGMA, é um curso antigo do Anthony F. Tecari, eu vou colocar o link aqui embaixo ele vende os vídeos separado pelo Gumroad e eu estou fazendo a semana 1 e aí eu resolvi gravar uns pomodoros com relação a isso, tá? Eu vou marcar no celular hoje aqui para facilitar, para não ter aquela coisa de ter que ficar abrindo o timer aqui e assim por diante e aí eu vou colocar 30 minutos no timer e aí depois a gente, assim que acabar eu aviso, beleza? Então vamos lá. Da última vez pediram para comentar um pouco sobre o processo, então querendo ou não vou falar um pouquinho se você não quiser ouvir, tiver mais afim de realmente ter uma companhia aí do estudo, pode desabilitar o som e aí só ficar aí com a, realmente com a companhia, né? Basicamente, eu começo escolhendo algumas cores que vão ser padrão ali, vão ser o início, né? Vão ser o começo da discussão, vamos dizer assim, tá? E eu vou separar tudo bem bacaninha em layers, que isso é uma proposta que o próprio Anthony fala no vídeo né? Para que a gente tenha um controle um pouco maior aí então sempre tentando ver mais ou menos qual que é a cor só que eu tentando encontrar ela um pouco mais na mão, tá? Então vou para o fundo, para a gente meio que perder essa referência da cor e depois eu volto para pegar aquela outra, para não usar realmente o contagudo é uma forma, isso aqui a gente está tentando treinar a nossa vista para ver tanto valores quanto cores, então não vale muito a pena a gente roubar no jogo aí sendo que a ideia é desenvolver a percepção, né? aqui eu não me preocupo tanto com a forma eu estou bem mais preocupado realmente com os valores e as cores tá? vocês vão ver que eu faço uma blocagem geral primeiro vou colocar mais uma outra montanha lá no fundo essa aqui vai aparecer pouco porque a gente vai colocar uma camada de nuvens aí na frente e aí vou trazer agora essa camada da frente aqui lógico, tem uma referência, né? do que apareceu na hora que a gente usou o contagotas então, querendo ou não ter uma roubadinha aí no jogo de leve mas, essa parte aqui eu vou usar duas montanhas diferentes vou só apagar essa parte aqui eu quero deixar bem plana para tentar induzir um pouquinho essa perspectiva tomar cuidado, só que é bem sensível aqui se a gente... se a gente muda pouca coisa ele já faz uma alteração bem grande e aí agora eu vou começar a usar esses shapes só que criar uns layers e usar com essa clipping mask, né? então tudo que eu pintar agora vai estar em cima vai só aparecer no layer de baixo, tá? quer dizer, só no espaço demarcado isso é interessante para esse exercício que a gente está fazendo subir aqui um pouco e aí eu vou tentar ver mais ou menos qual que é a cor e o valor mais próximo eu sei que já é um pouco mais escuro vou tentar também trazer um pouquinho dessa coisa aquecer um pouco mais o plano da frente para a gente já começar a dar um pouquinho de profundidade, tá? depois a gente vai colocar algumas linhas aí de perspectiva por cima para tentar sugerir ainda um pouco mais e aí agora eu vou usar aqui um layer que na verdade é um blending mode aqui e o saturation por cima de tudo que aí eu tiro a saturação total para que eu consiga comparar só os valores com o que está lá atrás estou comparando principalmente o valor básico aqui eu acho que está razoável depois a gente entra com esses outros valores por cima na verdade eu até vou fazer isso agora como um layer por cima só que sem estar em clipping vou tirar aqui vou voltar para o meu brush duro vou fazer uma cor um pouco mais saturada talvez um pouco mais escura vai ter essa variação aqui então um mato mais alto vou até jogar algumas para depois a gente poder iluminar um pouco um pouquinho de textura ali vou colocar ele por todo aqui nesse caso aqui até vou jogar um pouquinho largar um pouquinho dessa estradinha para dar uma percepção de perspectiva esse tempo de meia hora é a sugestão do exercício mesmo acho que é uma forma da gente forçar bem a percepção e tentar resolver as coisas de forma mais gráfica e menos ficar realmente muito preocupado com o desenho e com todos os formatos vou aproveitar vou jogar um pouco mais dessas outras linhas ainda nesse layer e aí eu posso pintar por cima desse layer agora eu fico com uma base e aí fico também com o layer por cima beleza? sempre também tentando cerrar os olhos para ver se a gente já melhora um pouquinho a percepção dos valores e tenta ver o essencial vou tentar fazer também um pouquinho só de textura uma seleção aqui vou usar um brush com um pouco mais de textura só para puxar um pouquinho dessas luzes aqui vou dar o CTRL H aqui e vou tentar abrir um pouquinho dessas luzes ainda tentando ser sutil trazer um pouco da saturação também mas mantendo os valores em geral eu vou dar um CTRL D para tirar a seleção e fazer um blend um pouco maior escurecendo algumas partes aumentando a saturação tirando um pouquinho a saturação escurecendo para tentar sugerir esse espaço aqui um pouco mais escuro tá? então é basicamente isso aqui eu vou escurecer um pouquinho também e algumas dessas faixas aqui saturar um pouquinho mais vamos que vamos acho que a gente já tem uma base legal para trabalhar aqui no fundo também vou criar um só um pouquinho dessa variação aqui opa estou dentro vai está querendo pintar às vezes acontece essas loucuras ah, esse aqui é o fundo aqui que eu queria posso pintar um pouquinho só desses elementos de leve aqui dar um pouco dessa variação tonal também para cá beleza? vou lá preto e branco de novo ver como é que estamos opa essa aqui é a referência acho que está razoável vou começar a mexer nas montanhas então já vejo que essa montanha da frente aqui posso até tentar escurecer um pouquinho os conjuntos aqui vou colocar isso aqui num grupo lá vou colocar um level para afetar só esse grupo eu consigo escurecer um pouquinho e clarear acho que eu preciso escurecer um pouco tá? então vamos lá a montanha eu acho que está com uma base legal eu só vou dar uma escurecidinha vou pegar a cor dela escurecer um pouquinho e saturar só para dar essa variação aqui é a mesma coisa dá até para desaturar um pouquinho vamos para as de trás para acelerar um pouco o processo para a gente também ter tempo depois de a gente está passando da marca já de 18 minutos então vai ser complicado terminar esse aqui no tempo vou colocar ali fazer e explicar ao mesmo tempo é roubo desferde um pouquinho aqui eu também vou saturar um pouquinho escurecer um pouquinho mais um pouquinho e aqui eu vou separar vou fazer essa parte bem saturada mais para o vermelho vou separar aqui um pouquinho para poder apagar para poder apagar essa parte um pouquinho essa parte para o shift de novo para poder deixar aquela na frente sem precisar mexer um pouco mais nisso para descer um pouquinho para esse roxo mais saturado e aqui eu posso também fazer um pouquinho vídeo de variação com esses escudos aqui começar a dar um pouquinho dessa variação e depois eu entro com a nuvem aqui a mesma coisa vai ter um pouquinho esse botão do vídeo vai ser a coisa mais útil e aí eu já vou fazer a neve ali também vou fazer isso no meio por baixo vou dar uma base aqui para ver se resolve de uma forma um pouco mais só vamos dar um pouco mais um pouco mais vou trocar por cima mesmo Beleza. Tem a outra montanha ali do fundo, só vou pegar essa aqui. Vou escurecer um pouco, porque ela está mais numa sombra ali e vou fazer alguns recortes aqui de neve. E aí depois só vou entrar com esse layer de nuvem por cima para a gente também não se estender muito. E agora por cima de tudo vou entrar com o layer para fazer um pouco essas nuvens. Legal. Vai ficar atrás daquela montanha ali. Vai ficar atrás desse cara aqui. Um pouco mais saturado. Um pouco na frente daquela montanha ali para a disposição um pouco mais. Aqui eu vou ter que colocar um layer por cima depois. Aqui eu posso clarear um pouco a parte de cima mais claro. Um pouco dessas partes mais saturadas aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tem uns pequenos detalhes ali no meio da montanha que também vão ser importantes. A gente vai ter que dar uma escurecida ainda. Eu estou achando que o valor está muito claro agora. Posso dar até aquela comparada de valores de novo. Então realmente tem algumas regiões que estão ok. Mas tem algumas regiões que estão bem precisando de um prato ali. Vou dar mais um tapa desses daqui. Poderia até usar. Tem um brush aqui que eu uso desses brushes do Sherry Safari. Vou colocar o link aí depois. Esse brush na verdade é do Jimmy Jones. Eu acho que ele é um brush meio de nuvem. Então funciona bem para resolver essas coisas um pouco mais rápido. Ele tem uma texturinha. Agora eu vou colocar um layer na frente dessa nuvem aqui. E vou passar uma mais escura aqui. Aí eu vou travar a seleção nela. E vou passar um pouquinho dessa sensação da luz de rebatimento aqui. Nada ou bem. Vou colocar um pouco mais escuro. Vou mostrar uma certa sombra. E beleza. Eu acho que funciona. Vou para a montanha para a gente não perder tempo. Vou jogar aqui embaixo uma base. Vou voltar para o meu brush suave. Vou escurecer. Quase chegando nessa da frente. Acho que é uma boa. Vou subir um pouquinho. A primeira tela não está escura o suficiente. Ah não. Tem um na frente. Aqui está em cima desse. Agora sim. Tem que tomar cuidado para deixar esse plano aqui ainda na frente e mesmo assim você conseguir uma variação lá no fundo. Vou tirar um pouquinho dessas. Posso fazer algumas variações aqui agora com o laço. E aí E aí E aí beleza, agora eu posso trabalhar um pouco mais essas variações aqui para tentar chegar no resultado legal. Trazer um pouquinho desse roxo, precisar gerar um pouco o roxo no fundo, quebrar um pouco esses planos, até jogar um layer por cima. Então não passa essa sensação de luz, perdi minha seleção. Agora ele tá com a seleção de novo. Vou jogar um pouquinho dessa variação. Opa, na vez aqui. Control D, brush, pintar aqui por cima, desconexar um pouco algumas partes. Aqui tem alguns pontos que eu tenho que estourar um pouquinho. Tchau. 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 esse canto aqui e aqui também mais saturados escurecer um pouco embaixo da anel e sugerir um pouco mais essa sombra e aqui por cima vou saturar um pouco mais talvez até um ler pode ser até saturação color mais para os vermelhos essas sutilezas são complicadas nesse tipo de exercício às vezes você quer dar uma puxada só que você acaba exagerando aqui Vou dar uma forçada com essa cor aqui um pouco mais saturada. Tentando dar um pouco mais essa sensação de luz aqui. Talvez tenha que estourar um pouco mais essa parte da base aqui, um pouquinho essa atração. Acho que melhorou um pouco. Vou limpar um pouco essa borda da neve. E agora já deve estar querendo acabar o nosso tempo. Vou forçar mais um pouco essa sombra da nuvem. Vou escurecer um pouco mais essas regiões para tentar puxar essa luz mesmo. Vou aumentar um pouquinho essa atração nesse canto aqui. Tchau. 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 Tem dois minutos ainda, dá pra fazer algumas leves alterações aqui, ó. Vou girar um pouco desse roxo aqui, talvez até subir um pouco mais pro vermelho, então enfatizar um pouco essa região aqui. Também quero aumentar um pouquinho a saturação dessa parte. Escurecer, aumentando a saturação um pouquinho. Agora vou fazer um último check aqui pra ver se a coisa tá funcionando. Acho que esse meio aqui tá um pouquinho escuro, vou ter que clarear um pouquinho. As nuvens estão um pouquinho mais escuras, mas acho que tá funcionando. Essa luz também, em geral, tá funcionando, mas tem uma parte dela que tá muito mais alta. Vou só mudar um pouquinho as coisas ali. Vou tentar mexer um pouquinho nesse layer. Agora eu me desorganizei um pouquinho. Deu o timer aqui. Vou fazer essas últimas pequenas alterações. A gente tinha falado. Aqui também, um pouco mais leve. Você vê que eu perdi um pouquinho da variação, vou tentar só colocar um pouquinho nessa variação de volta. A gente perdeu de leve aqui. Deu uma travadinha. Nada de mais. Drogar. Sobe um pouquinho aqui pra ficar mais fácil que ele. Só pra ter variação ali no meio. Tá? Podia ser até um pouquinho mais saturado também. Mas acho que, no geral, tá legal. Vou pegar um pouco desse chão só. Vou dar uma escurecida nessa borda de cima. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer comentário vocês colocam aí embaixo. E vamos nos falando. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.